Fala aí pessoal, tudo bem? Alex Freitas falando. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje nós vamos falar de câmera esquecida. Então a câmera esquecida de hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo, é a Olympus E1, ok? Tô aqui no meu Wikipédia, né, foi lançada em 2013 com uma das primeiras câmeras DSLR, principalmente com sensor micro 4T com o espelho. O que eu tenho a falar dessa câmera aqui? Bom, é uma câmera que já tá esquecida, porque foi lançada em 2013, né, logo que a fotografia começou, as marcas de câmeras começaram a fabricar câmeras digitais, né, ela foi uma das primeiras câmeras, né, principalmente da Olympus, a primeira câmera aqui, né, com um sensor CCD, ou seja, um sensor bem mais antigo, de 5 megapixels. O corpo dela é gigante, liga de magnésio, você pode ver algumas fotos dela. Sistema de redução antipoeira, isso é bem interessante, é uma câmera da época. Ela dispara em 3 quadros, de 3 a 12 quadros por segundo. Enfim, é uma câmera profissional da época, lá de 2013, que, né, então, é uma câmera esquecida, pode ser que consigam encontrar aqui no Mercado Livre, né, ou no Ebay, site, sei lá pra fora, ok? Mas o que importa não é o megapixels da câmera, sim o resultado dela. Eu estive vendo algumas fotos aqui na internet de pessoa, o pessoal que tem ela, que fotografou com ela, achei muito legal esse. Né, é uma câmera já esquecida, né, como eu tava falando no vídeo anterior da Olympus, que decidiu encerrar, né, a câmera vendeu a parte de câmeras dela, então vamos começar com ela aqui, né, falando um pouco dela, ok? E não importa o tamanho do sensor, não importa o megapixels, o que importa é que a câmera, os recursos que ela te oferece, como trocar lente, arquivo, tipo de arquivo, enfim, ok? Então, fica aí o vídeo da câmera Olympus E1, e se você tiver alguma sugestão de câmera, se você quiser fazer uma doação, eu não tenho ela aqui no momento, ok? Eu só tenho uma câmera que é a que eu tô gravando agora, mas se você tiver alguma sugestão e queira compartilhar comigo, queira pedir, pode colocar aqui nos comentários, ok? Então deixe seu like e até o próximo vídeo.